olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo desse canal nesse dia que eu trago para você depois de tom e gel e o filme de 2021 aí ou no brasil apenas tom e gel lembrando que esse filme passou pela tv aberta recentemente e também foi apelido de escrita claro que pediu aqui para eu fazer um ano depois desse vídeo desse filme no caso então agradeceria a pessoa que sugeriu esse vídeo lembrando que já faz um mês sem vídeo então já tá com o dedo no like né se inscreve no canal se vocês forem novos ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e me ajudem bastante com essa volta retombante do canal então sem mais enrolações parte do vídeo tom e jelly ou comercializado como tom e jelly the movie é um filme de comédia pastelão americano de ação ao vivo animado por computador de 2021 baseado no personagem dos desenhos animados do mesmo nome criados por william hannah e joseph barbeira desculpem aí o vídeo também vai ser bem pequeno porque não consegui achar muita coisa então tom e jelly foi lançado nos temas pela warner bros pictures nos estados unidos em 26 de fevereiro de 2021 juntamente com o lançamento simultâneo de streaming em de um mês né na hbo max o filme foi um sucesso da bilheteria arrecadando cerca de 133 milhões de dólares é contra um orçamento de produção de 79 milhões recebeu críticas negativas dos críticos que criticaram os personagens humanos e roteiro mas elogiaram a animação ea seleção da dos personagens no rosy tomates o filme tem uma índice de aprovação de 31% com base em 127 comentários como a classificação média de 4,7 barra 10 e chegamos ao final de mais um vídeo muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui se vocês forem novos já se inscrevem em baixo ativem o sino para não perderem os próximos vídeos também é façam questão de sugerir o próximo vídeo aqui no canal e sem mais enrolações eu espero vocês no próximo vídeo